Tamoel Santos na raia 3. Raia 4 para o João Sena. Raia 5 para o Vinícius Galeno. Raia 6 para o Gabriel Araújo. Raia 7 para o Jadson Lima. Raia 8 para o Emerson do Nascimento. Meu Deus! Só fera, hein? 400 metros do masculino. Só fera nessa serinha. O silêncio absoluto para a largada. O silêncio dá lugar a uma explosão de energia. Nós estamos acompanhando nesse momento. Os 400 metros é a prova mais rápida, a volta mais rápida do atletismo. Na primeira posição, Jadson. Quero os últimos 200 metros. Quero ver a chegada na curva. Ele toma a dianteira do Emerson Vieira. Passando pela curva, vindo para os últimos 100. É o momento de definição dos 400 metros. 300 já ficaram na saudade. Último 100. Último 100. Jadson na liderança. Logo atrás o Vinícius. Vem o Gabriel também. Instantes para definição. Vem o Jadson. Para ser campeão, para ser tineiro. Ele passa na dianteira. Ele passa na primeira posição. Numa prova alucinante. Entregando tudo aquilo que se esperava nesse momento. A comemoração não é à toa. Uma prova gigantesca, Rodrigo Dário. Que corridaça, hein? Que corridaça do Jadson. Atleta olímpico, né? Tão novo e já participando de competições tão grandiosas como os Jogos Olímpicos. Recebe o abraço. Do Matheus que invadiu a pista. Cuidado, hein, Matheus? Não pode entrar assim, não. Mas vale o abraço. Vale a comemoração. Falou. Falou. Fiz uma baita corrida. Vamos aguardar o tempo. Porque foi muito bom. Tô ansioso pra saber o resultado oficial. Gabriel na segunda posição. Repetição na tela. Terceira pro Vini Galeno. 46,03, hein? 46,06, o resultado do Jadson Lima. Mais um título pro Clube Pinheiros. Mais uma medalha de ouro pra ele. E bem próximo do melhor tempo da carreira, né? Isso. E bem próximo do Jadson Lima.